Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Sei que não estou só E o que dizes sobre mim não pode se frustrar Venha em meu favor E cumpra em mim teu querer Deus é impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer Deus é impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz Prevalecer Deus é impossível Deus é impossível Deus é impossível Tua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Eu sei que não estou só Sei que não estou só E o que dizes sobre mim Não pode se frustrar Deus é impossível Venha em meu favor Não desistir sobre mim Não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz Prevalecer Prevalecer Deus é impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer Deus é impossível 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 Amém Agradeço a oportunidade em nome de Deus